10 anos depois sua barriga cresceu Acorda, faz arroz, cuida dos filhos seus O pai não lembra o nome, não sabe quem é O cara de fome nem parece uma mulher No dia em que a vi quase sair correndo Sempre passava ali, aproveita o seu veneno Feito o barulho, eu vi ela somar Agora só lamento que eu fumo ali, rapá S2 Jorjete S2 Jorjete Vem aqui e faz uma lasanha S2 Jorjete Vem aqui e faz uma lasanha S2 Jorjete Vamos fazer uma façanha Vamos sair em Chevette Vamos fazer uma façanha